Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos a outra pergunta. A Uber verifica a minha CNH? E a resposta é sim. A Uber está constantemente consultando o status da sua CNH para verificar se ela não foi suspensa, para verificar se você não excedeu os pontos, para verificar se você continua sendo um motorista habilitado. Sim, a plataforma tem esse cuidado. Como ela tem acesso a essas informações, você mesmo enviou essas informações para a Uber e você deu acesso para eles utilizarem essas informações. Então, você mandou uma foto da sua carteira, lá vai ter o número de registro da sua CNH, vai ter o seu CPF e vai ter a sua data de nascimento. Eu acredito que só o número de registro da CNH já é o suficiente para que eles verifiquem o status dela. Se você excedeu ou não os pontos, se a CNH está dentro da validade ou se por alguma aventura ela acabou sendo suspensa. Beleza, pesada! Então, a nossa CNH, a CNH para quem é motorista equivale, sei lá, ao CRM para quem é médico, equivale ao registro do CREA para quem é engenheiro, ao registro da OAB para quem é advogado. Você tem que manter isso funcionando, ativo e dentro dos padrões, dentro da nossa legislação nacional brasileira. Caso a sua CNH seja suspensa, o seu cadastro também temporariamente vai ser suspenso até que você faça a regularização do mesmo. Beleza, pesada? Então, tomem cuidado com a CNH de vocês, cumpram as leis, assim vocês não vão ter problemas, não vão gerar multas e não vão gerar outros gastos. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês. Aquele recadinho de sempre, se está gostando dos vídeos, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, se tem alguma sugestão de pauta aí para o próximo vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Eu leio todos os comentários, eu respondo assim que possível. Beleza, pesada? Quer ser motorista Uber é o primeiro link. Quer ser entregador Uber Eats é o primeiro link. Quer ser motorista 99 Pop também está aí o link aí embaixo. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês. Vem me vee. Vem me vee. Eu rигarei com elle. Lemme ve muito plenitude. Não é, não é crio que é isso. ?" Obrigado.